Bi-bi-bi-bo-qui-raia-raia-raia Esse é o TG-bit e esse bit tá demais Se quiser bota então bota, bota, bota tá no real Faz um estatinho no espelho do mortal É só cra, 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 cra É só cra, 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 cra Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Então bate, 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 bate Bate na minha ponte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.